Olá pessoal, boa noite a todos. É com muita energia, com muita paz, com essa energia cigana, com a energia que está dentro de nós, com esse amor profundo, com essa paz que ontem foi dia de Santa Sara, minha mãe Sara, com essa energia maravilhosa, que eu quero estar junto de vocês aqui, deixando essa energia de Santa Sara, deixando essa energia dos ciganos espirituais. Eu aqui, vou fazer uma oração pedindo a Santa Sara para iniciar essa energia cigana, essa energia com os ciganos espirituais, essa energia com os ciganos do Oriente. Santa Sara, pela força das águas, Santa Sara, com seus mistérios, possa estar sempre ao meu lado, pela força da natureza. Nós, filhos dos ventos, das estrelas, da lua cheia, pedimos à Senhora que esteja sempre ao nosso lado, pela figa, pela estrela de cinco pontas, pelos cristais, que não tenha que estar só com essa energia dos cristais, que a gente possa estar com a energia da luz, que brilha sempre a nossa vida, que o inimigo nunca nos enxerga, como a noite escura sem estrelas e sem luar. Sua Tissara é sua casa, é o descanso do dia a dia, a Tissara é nossa tenda, Santa Sara me abençoe, Santa Sara me acompanhe, Santa Sara ilumine, minha Tissara, para que todos batam a minha porta e tenho sempre uma palavra de amor e de caminho. Santa Sara, que eu nunca seja uma pessoa orgulhosa, que eu seja sempre a mesma pessoa humilde e sempre aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês, antes da gente fazer a canalização com nossos ciganos espirituais, com a nossa energia espiritual, com a energia, vamos colocar o baralho na mesa cósmica cigana, vai deixar aqui como, nesse momento, o escudo de proteção, para nós todos que estamos agora, nós vamos entrar em conexão com o nosso cigano, o nosso mentor espiritual, com a nossa mentora espiritual, com a nossa energia cigana e vamos saber a energia dos nossos ciganos agora, nesse momento, pedindo a todos que estão aqui reunidos, pedindo licença aos guardiões dessa casa, pedindo licença ao meu guardião, pedindo licença ao guardião de cada um de vocês, pedindo licença à energia da mesa cósmica cigana, pedindo a energia que nessa hora ilumine. Jogar a primeira carta, que é meu trabalho, espiritualidade, família, prosperidade, proteção, relacionamento, vidas passadas, amigos, magia, saúde e quem somos nós e também a carta para saber nossos ciganos. A primeira carta de energia é a carta do parque, é a carta dos caminhos, é a carta da energia que vocês precisam, é a carta que vocês abrem a conexão com a sua energia espiritual. Vamos focar como a âncora na carta da espiritualidade, que é a carta 35. Três de sorte, cinco que vocês têm o equilíbrio, oito vocês são muito prósperos. Vamos acreditar na prosperidade. Carta da família, a torre, não se sinta sozinha mais, nem sozinho. Vocês estão com a energia do espiritual, vocês estão com a energia cigana nesse momento, com a energia que está encostada em vocês. Na prosperidade veio o chicote, já apanhamos muito na nossa prosperidade, mas está na hora da gente parar de apanhar. Vamos colocar mais uma carta, vamos pedir justiça e a energia da nossa prosperidade voltando nesse momento. Que nesse momento eu faça a limpeza, peça nesse momento o bem-estar de toda a sua família, o bem-estar de todos que estão me assistindo. De proteção, eu peço o cavaleiro, que é o guardião, a carta do guardião, o relacionamento, a carta dos caminhos, os caminhos estão abertos para o amor, o amor que você tem por você, por amor próprio. Vidas passadas, os peixes, vamos, o que passou, passou, vamos viver o hoje, vamos viver o agora. Eu sou rico, eu sou maravilhosa, eu sou lindo, eu sou linda. O que é meu hoje é meu, porque eu batalhei por aquilo que eu batalhei, que eu consegui e vou batalhar muito mais, eu quero muito mais, porque vocês são filhos de Deus e Deus está sempre o seu caminho. Nos amigos, as nuvens, as nuvens são passageiras, é o equilíbrio que traz a carta seis, tá? É que traz o equilíbrio no seu trabalho, na magia, o sol. O sol já está queimando tudo que é magia, tudo que é energia negativa. Esse ano é do sol, esse ano vai cair as máscaras, esse ano vai aparecer o que é seu. Não adianta a gente tentar mudar a nossa vida, não vamos mudar, não. Vamos ser quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. E quem é filho de Deus não tem medo de nada. Vamos pegar agora e começar a pensar nas energias positivas. Vamos pensar naquilo que é bem positivo. Quem é positivo? Nós somos positivos. Na carta da saúde, o ramalete de flores, o ramalete de energia, a energia da mulher, a energia do homem. Solta o homem que está aí dentro, homem bonito, homem maravilhoso, homem guerreiro. Solta a mulher que está aí dentro, a mulher bonita, mulher guerreira. No nosso meio, o centro. O centro deu a cobra, a cobra que mostra pra gente. Fechamos nossa boca, aceitamos a mudança de pele, aceitamos as coisas que estão acontecendo, tudo isso que estamos passando dentro da nossa casa. Vamos mudar isso, vamos mudar as coisas que estão aí. Vocês são pessoas maravilhosas. Vocês são pessoas que estão cada vez mais perto da energia. Não tenham medo do que está aí acontecendo. Isso aí é só pra vocês. Veja bem, dentro da nossa casa nós estamos aprendendo, nós estamos tendo aulas, aulas com nós mesmos. Nós conhecemos, conhecendo nossos parentes, nossos filhos. O cigano, ele vive dentro da tenda, ele vive dentro da casa. Hoje, muitas coisas mudaram, mas eles são famílias, eles se orgulham, eles nunca deixam um irmão, um parente sem ajudar. Um ajuda o outro da maneira certa. O seu signo, deixe o que passou no passado. O signo hoje é signo de riqueza, de energias positivas. vamos acreditar. Eu quero dar boa noite aqui, um por um. Vamos lá. Maria Aparecida, Aparecida Nogueira, boa noite. Alexandre, boa noite, meu irmão. Maria Diniz, boa noite. Olá, novo irmão, aqui Alfredo de Taubaté. Seja bem-vindo, Alfredo. Salve-se, Taubaté. Alfredo, um abraço a todos. Frida, Opcha, Opcha, Opcha. Vamos lá. Eleonor. Olá, Dorinho. Estou tentando fazer minha matrícula no curso que você lançou, mas não estou conseguindo. Será que você pode verificar o link? Ah, eu vou pedir para a equipe agora já entrar em contato com você, tá bom? Eu vou falar com a equipe agora. Suede, Opcha. Gente, hoje, quem fizer a matrícula, eu acho que tem uma promoção lá. É o último dia da matrícula até 23h59. Terapia Cósmica Cigana com Wagner Dorin. Lá eu estou ensinando muita coisa para vocês. Estou passando um pouco de elogia química para vocês. Estou passando a trabalhar com a mesa Cósmica Cigana, a leitura dos baralhos. Tem muito bônus lá. Tem bônus de tratamento com pets. Benzimento da vovó. Vou ensinar dicas para vocês, o atendimento. Para você que é terapeuta, não precisa ter medo. Vamos seguir em frente. Vamos lá. Lucilier. Boa noite. Renata, boa noite. Beatriz, boa noite. Boa noite, Suede. Boa noite, Bel Toledo. Boa noite, Conceição. Eu já vou pedir lá para a equipe. Karen, pede para eles entrarem na live, tem gente querendo comprar o curso. Tá bom? A Karen já está vendo isso aí, pessoal. Vamos começar? Todos vocês agora, ó. Eu vou dar uns cinco minutinhos para vocês, pegar um copinho com água. Quem quiser entrar em contato com o seu Cigano espiritual, com a sua Cigana espiritual, com o seu mentor espiritual, vou estar passando aqui para vocês agora com a energia do Cigano Vladimir, com a energia do Cigano Dorin, com a energia de Santa Sara, com a energia dos Ciganos espirituais, abrindo a energia de prosperidade, abrindo a energia de bem-estar, abrindo a energia que está dentro de cada um de vocês. Marilda, um abraço. Gente, vamos lá. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Deixe o corpo leve. Se você vai começar a sentir uma energia entrando dentro de vocês, mexendo nos dedos. Vocês vão mexendo nos dedos, abrindo assim. Ó, presta atenção, ó. Você está tirando uma lâmpada, ó. Dedinho por dedinho, vai tirando, vai tirando, vai trazendo essa energia para vocês. Ó, as duas mãos, tirando a lâmpada, trazendo a lâmpada, trazendo para vocês. Vocês agora com os olhos fechados. Se você sentir vontade, você acende uma vela, porque veja bem, você pode escolher a cor da vela que você quiser. Se você não quiser acender uma vela, pegue um cristal nesse momento, deixe o cristal do seu lado. Você pega um incenso agora. Se você quiser também, com aquele cheiro que você gosta, com aquela frequência, com aquela essência que você gosta, pegue um perfume, coloque do seu lado, porque, olha, cigana gosta muito de andar cheiroso. A cigana também gosta muito de joias. Vamos trazer energia espiritual, vamos trazer aquela frequência. Pedindo nesse momento, mesmo que você sinta que, de repente, a língua que você está escutando no seu ouvido, não é o que você entende. Você fala, nossa, mas eu não estou entendendo essa língua. Calma. Agora vamos relaxando. Vamos imaginar agora que você está dentro de um tubo de luz. Aquela luz que alula, ilumina a sua cabeça. Aquela iluminação forte, aquela energia forte da luz. Vamos imaginar que nesse friozinho tem uma fogueira acesa, aquela fogueira gostosa. E, automaticamente, você está escutando uma música cigana. Ou você está escutando alguma música que faz a conexão, mas, de preferência, uma música bem calma. Uma música que entre dentro de vocês. Vamos deixar ele levar nosso pensamento, pedindo ao povo cigano, ao povo do Oriente, a energia cigana que entrem dentro de vocês. Quem quiser ficar sentado, pode ficar sentado. Quem quiser deitar também, se sentir melhor deitado, pode deitar. Vocês vão sentindo, nesse momento, uma moleza no corpo. Vocês vão imaginando que você está ao redor da fogueira, dançando. De repente, estralando os dedos. De repente, batendo palma. De repente, você está, como um cigano gosta de um vinho, tomando um vinho. Como você pode estar tomando uma água, deixando a energia da luz, a energia branca dos ciganos de luz entrarem dentro da sua casa, pedindo ao seu mentor espiritual, pedindo ao seu guardião licença para, nesse momento, você entrar em conexão com o seu cigano espiritual, entrar em conexão com o seu cigano do Oriente. E você começa a sentir o corpo bem leve, seu corpo flutuando, a energia está entrando dentro da sua casa. Você vai deixando a energia de Santa Sara, a energia de Deus, de Nossa Senhora Aparecida. E você começa a sentir uma força branca, uma energia de luz, e ele está do seu lado. E você começa a sentir que as suas perguntas estão vindo, de repente, uma intuição. De repente, você começa a sentir o peso no corpo, assim, porque ele, automaticamente, ele está limpando qualquer obsessor, qualquer energia que esteja aí te atrapalhando, a energia dos ciganos, a energia das ciganas, a energia do seu mentor, do seu guardião, que está do seu lado também, automaticamente te protegendo de qualquer energia. De repente, vocês começam a sentir a energia da fumaça, daquela fogueira, que ela vai entrando dentro da sua casa, vai fazendo as limpezas. Você começa a ver, e não entende que essa fumaça, ela começa a se espalhar nos quatro cantos da sua casa. Ela começa a espalhar em toda a sua família. Uma fumaça cara, uma fumaça bem branquinha. E você começa a sentir o cheiro de rosas, pois as ciganas começam a vir com a energia das rosas no cabelo. Você começa a sentir elas com os véus na cabeça. Você começa a sentir elas, algumas já com o baralho, lendo no chão. Algumas, automaticamente, lendo as mãos. Os ciganos já conversando com você. Converse agora e pergunte se se sentiu com vontade. O que você tem vontade? O seu cigano espiritual. Deixe a energia dos ciganos entrar dentro de você. Relaxe. Relaxando bem. Relaxado. Sabendo que não precisa ter medo, pois toda a fraternidade branca, os mestres seccionados, a energia cigana, cósmica, está dentro da sua casa, com a proteção. Nesse momento, você sente a sua mão esquentar e você está passando energia para toda a sua família. Você começa a abrir os braços. Vai passando a energia a toda a sua família. Trazendo do cosmo, a sua mão levantando, abaixando, empurrando para a sua família, limpando toda a sua casa. Pedindo agora aos ciganos espirituais que te respondam. Alguns querem saber do trabalho, alguns querem saber do marido, da esposa, do namorado, da mãe, do pai, da sogra, do sogro, dos filhos, do cachorrinho, do gato. Deixando essa energia, nesse momento dos ciganos entrarem dentro de vocês. Vocês fazendo uma conexão automaticamente com a lua, automaticamente com os ventos, com a água, com a terra. Pois nós temos a lua como nosso teto. Aonde nós pisamos é nossa casa. Somos livres, livres, livres para estarmos aonde nós queremos. Somos livres para aceitar a luz de Deus dentro da nossa casa. Somos livres para aceitar a Santa Sara abençoando a casa de vocês, abençoando cada cantinho, abençoando a cada um de vocês. Sentindo o corpo leve, sentindo a luz do sol, agora dentro da casa de vocês. Cigano Vladimir, estou sentindo o cigano Pablo, estou sentindo a cigana Esmeralda. Cigana Dara. Cigana Manoela. Cigano Pablo. Cigano Boris. Estou sentindo agora a energia entrando junto com os ciganos, pois eles também andam com vários amigos, a energia dos xamãs. Sentindo a energia dos ciganos, fazendo magia com ervas, deixando o cheiro de ervas dentro da casa de vocês. Sentindo a energia nesse momento das flores, que está dentro da casa de vocês. Deixando um cheiro gostoso de flores, deixando um cheiro gostoso de ervas. E essa erva, automaticamente, aquele que está em cima da cama, que está com dor no corpo, passando as ervas. Aqueles que estão dentro dos hospitais, aqueles que estão dentro do seu trabalho, a energia espiritual, a energia dos peintores. E nesse momento, você recebe uma mensagem do seu mentor. Você recebe uma mensagem da sua mentora, do seu cigano espiritual, da sua cigana espiritual. E, de repente, ele começa a falar, uma hora eu falo o meu nome, uma hora eu digo da onde venho. E você começa a sentir. E você fala, mas eu estou sentindo duas ciganas. Estou sentindo dois ciganos. Muitos de nós trabalhamos com a energia de vários ciganos. Eu trabalho com a energia de oito ciganos e duas ciganas. Estão sempre me protegendo, estão sempre me orientando nesse momento. Estou aqui repartindo com vocês a energia e a luz que Deus me deu, a energia cigana. Agradecendo a paz que ele está passando. Nesse momento, você se despede do seu cigano, agradece a ele e você vai retornando bem devagar. Vai abrindo seus olhos, vai abrindo a energia, vai abrindo essa frequência. Vai sentindo, nesse momento, que a energia está voltando. Você abre seus olhos e sente a Deus, nesse momento. vai sentindo as bênçãos. E cada um de vocês que quiser deixar seu nome, eu tenho o baú do cigano também, que é a caixinha de orações. Eu vou colocar o nome de cada um que quiser deixar o nome. Vou enviar no e-mail. Fique à vontade. pedindo, pedindo nesse momento a energia das cartas. Pedindo a energia de Deus que abençoe a cada um de vocês. Fazendo uma mandala de proteção a cada um de vocês com o baralho cigano. aonde está a cobra, vamos colocar uma criança, renascimento. Trazendo a união de vocês, trazendo a energia e a magia cósmica cigana. Trazendo as mensagens que cada um de vocês pediu. Trazendo a vocês a energia do rei, da força. Trazendo as mudanças, as viagens dentro da casa de vocês. Trazendo a Deus. Trazendo aquele sementinha que você plantou lá no passado. Hoje você está colhendo bons frutos. Trazendo a energia do urso. Está na hora de vocês levantarem e mostrar o urso que está dentro de vocês. Trazendo a sabedoria, a esperteza da raposa. Trazendo a chave para abrir qualquer porta que esteja fechada na casa de vocês. Fazendo o alinhamento dentro da casa que é dentro de vocês. Vocês se aceitando, se amando e sabendo da proteção que cada um de vocês tem. Pois vocês são protegidos, os caminhos são abertos, vocês têm sorte, vocês podem fazer a aliança, vocês podem fazer o casamento, vocês podem ser guerreiros, pois vocês têm a energia do cavaleiro, a energia de São Jorge, a energia de Acanjo Miguel, a energia dos ciganos cavaleiros, a energia dos ciganos nômades, a energia que está tudo atrapalhando vocês, hoje separando o jão do trigo. Então, o que foi tirado da vida de vocês é para surgirem coisas melhores, tirando os ratos de roubo de energia, trazendo os amigos verdadeiros, trazendo o amor verdadeiro, trazendo a mulher e o homem, trazendo a criança que tanto vocês esperam e a sabedoria, pedindo nesse momento a Santa Sara. Eu queria que vocês falassem para mim, escrevessem aí o que vocês sentiram. Vocês podem passar para mim, Margarete, gratidão, Dorinho, Tânia, gratidão, estou precisando, vamos conectar. Ó, pessoal, o pessoal da equipe, eles colocaram um link aí da matrícula, tá? Ó, que legal, vamos lá. Gratidão, amo o povo cigano. Marilda, meu querido, coloca meu nome na caixinha, por favor. Coloca sim, vocês podem deixar o nome aqui no descritivo que eu vou colocar para vocês. Marilda, gratidão sempre. Vocês foram lá, falaram com o seu mentor, com a sua cigana, com o seu cigano, sentiram a energia deles entrando junto de vocês. Nanã, maravilhoso, gratidão. Vocês que fazem a luz e a energia entrar aqui dentro. Marilda, senti muito calor, as mãos suando. Marilda, está na hora de você começar a fazer doação, né? Vamos doar. Se a mão está suando, então vamos doar. Vamos fazer uma doação. Tá? Vamos lá. Sentindo a paz, graças a Deus. O cigano é de paz. O cigano, ele, a coisa mais gostosa que tem, que eu amo, eu sou um cigano de alma e coração. É quando eu chego no sítio da família da minha esposa, da Karen, meu amor da minha vida, minha cigana esmeralda, acender a fogueira, começar a escutar a música cigana, começar a dançar ao redor da fogueira, isso me deixa tão feliz, gente. Sentir meus cachorros, os cantos dos passarinhos, ver a lua. Tânia, adorim, gratidão, estava me sentindo pesada, agora ficou leve, gratidão, Tânia. Tânia, não ficaram, não ficaram quentes, mas é que você já, nossa, Tânia, você já é uma pessoa que trabalhando com muitas pessoas aí. Tânia é uma numeróloga, ela trabalha com a numerologia, uma pessoa que eu entrevistei, muito gente de luz, pessoal. Luciana, senti muita emoção e alegria, gratidão, Sueli, senti cheiro de ervas, então você estava precisando da cura, você estava precisando de uma limpeza dentro da sua casa, então os ciganos, que são magos, que são peiticeiros, eles foram até a sua casa, fizeram uma limpeza espiritual dentro da sua casa, você sentiu esse cheiro de ervas. Marete, eu quero meu nome na caixinha, pode deixar, vou colocar assim. Karen Rodrigues, muito bom, muito obrigado, meu amor. Ai, a Karen adorou, opa, que bom, até me emocionou, deu lágrima nos olhos, minha mulher é exigente, mas ela sabe que o cigano vai viver que estava aqui junto comigo agora, meu mentor espiritual também, meus médicos, tudo levando o melhor para dentro da casa de vocês. Gratidão, queridos. Ó, a Karen, eu vi minha cigana, ai, que legal. Nana, Nana, ciganos são luz, lindos vocês, lindos casal, lindo casal, você e a Karen, abençoados, gratidão. Que lindo, Karen, Marilda, senti cheiro de alecrim, alecrim, então vamos queimar alecrim. Vou dar uma dica para você, você que sentiu o cheiro do alecrim, que nem a Tânia, Tânia, pega um carvãozinho lá, aquele carvãozinho, sabe? Acende o carvãozinho, vê se você tem alecrim seco aí, queima o alecrim, passa nos quatro cantos, no seu banheiro, do lado esquerdo, do lado esquerdo do banheiro, você vai fazer um forno, você vai colocar o alecrim ali, seco, vai deixar durante três dias, tá? Fecha os ralos na sua casa e fecha a tampa da privada, todos os ralos fechados, durante três dias, tá bom? Mariette, quero o meu nome na caixinha dos ciganos, pode deixar, vou deixar sim. Sentimos, Renata, senti muita paz, o cheiro de rosas, já meu namorado que está na sala, do lado, disse que sentiu náusea. Então, a náusea, vamos lá pelo cheiro das rosas. O cheiro das rosas significa energia do amor, vou dar uma dica pra você. Olha que essa é daqui, ó, energia do amor. Vamos pegar três rosas vermelhas, vamos pegar dois paus de canela em pau, veja bem, isso, se a pessoa não quiser, a canela, ela pode atrapalhar na gravidez. Então, a canela só coloca se você não tiver interesse agora de gravidez ou não tiver grávida. Você vai colocar três gostinhas do perfume que você mais gosta, você vai colocar dois litros de água, você vai colocar sete cravos, e você vai pedir nessa hora que você estiver fazendo esse banho que traga a energia do amor, de prosperidade dentro da casa de vocês. Aí você vai pegar meia taça de vinho suave e vai colocar junto. E vai colocar também meia colher de mel. Isso pra trazer a energia cigana do amor. Ele sentiu uma náusea porque ele foi feito uma limpeza, era pra ele estar sentindo resfriado. Essa dor que ele sente no joelho esquerdo e a dor nas costas já está sendo tratado pelos ciganos de luz. Cidney, boa noite, Dorinho. Ah, Tânia, senti cheiro de alecrim, gratidão. Tânia, deixa comigo, vou queimar o alecrim agora. Maravilha, Tânia. Parei. Jaqueline, boa noite, Jaqueline. Quero meu nome na caixinha, pode deixar, vou colocar o nome na caixinha. Gente, vamos trazer a energia cigana pra dentro da casa de vocês. Karen, desliga o fogo pra mim, gente, eu tô fazendo um alimento pros meus animais de legumes, natural, pros meus cachorros. Aí, a panela tá no fogo. Sentiu o cheiro. Lúcia, lá, gratidão, Marete, verdade, vocês foram um casal lindo e bem alinhados, conectados espiritualmente. Sim, a gente é bem conectado com amor, assim, uma energia maravilhosa. Olha, gente, muito bom pra vocês fazer uma limpeza também na casa de vocês. É a sálvia, queimar sálvia nos cantos, entendeu? A rosa também tem rosa seca. A rosa seca é bom você fazer um pouquinho de carvão. Se você não quiser fazer o carvão, você pega uma frigideira, coloca o carvão dentro e vai colocando no fogo. Aí ele vai fazer uma brasa. Aí vocês vão colocar a rosa seca pra trazer amor dentro da casa de vocês. Isso é maravilhoso. Você não imagina como a rosa seca vai dar um cheiro gostoso dentro da casa de vocês. Iris Silva, boa noite. Bel, senti um cheiro de fogueira e muito arrepios e paz. A fogueira foi queimar qualquer energia negativa que estava te atrapalhando dentro da sua casa e foi trazer harmonia no lar. Especialmente essa fogueira ela foi queimar e não vai ter mais brigas, não vai ter mais discussão dentro da sua casa. Ela queimou a energia de algum obsessor que estava querendo atrapalhar. Belatrix, boa noite. Jaqueline, amém, Dorin. Nesse momento todos nós pensamos de energias positivas no lar. Temos que pensar com a energia positiva, a energia que traz... Olha, gente, eu faço uma coisa muito legal na minha casa quando estou no sítio. Eu gosto de ferver a água, lógico, a gente tem a lareira lá sendo a fogueira do lado de fora, agora está fazendo um fogãozinho a lenha lá para mim. Eu gosto muito de cozinhar, né? E eu pego ferver a água, né? Aí eu coloco numa bacia, coloco folhas de eucalipto. Para quê? Para não dar náusea dentro de casa, para fazer a limpeza. Quem tem remite, é maravilhoso você fazer isso dentro do banheiro com folhas de eucalipto macho, tá? Sabe aquele cheiro gostoso, é muito bom. Renata, amo vê-los ouvindo você e a Karen, gratidão. Jaqueline, cheguei atrasada, depois vejo do começo. Tá joia, Jaqueline? Aí você me fala depois. A energia, Jaqueline, eu falo para você agora, que seria uma coisa que seria muito bom. Eu falo para você comprar um pé de hortelã, só hortelã, e um pé de arruda, um pézinho de arruda, um pézinho de hortelã. Você colocar dentro da sua casa, você vai sentir a energia dos médicos espirituais e também dos ciganos de cura. Porque o cigano Dorin, que anda ao meu lado, ele é um cigano de bem-estar, que a gente não pode falar cura, mas ele, no acampamento que ele pertencia, ele aprendeu algumas técnicas com os xamãs, aí ele trouxe essa energia das ervas, é onde ele me passa essa conexão, desde quando eu era menino, eu via esse cigano e tinha uma conexão, eu escutava muito o que ele falava comigo, como ele falou agora, para você ter essa conexão. Bellatrix, adoro vocês. Nanã, mistura alecrim com hortelã, é bom? Muito bom, o alecrim com hortelã é muito bom. Alecrim com hortelã, olha, vai te trazer uma paz muito boa. Entendeu? Vai... Faz uma água na sua casa, Ana. Olha só que coisa que eu tenho que passar agora para mim. Para você pegar morango, morango, lavar os morangos e deixar uma água, ela curtir na água 15 minutos e você tomar aquela água, não é para colocar na geladeira, tá? Isso é para dar uma limpeza na sua garganta que está um pouco raspando, tá? Você vai te sentir assim que vai abrir uma energia positiva e de amor dentro da sua casa. Suelen, Suelen, pode colocar o nome de outras pessoas na caixinha, pode, de quem vocês quiserem, pode mandar o nome das pessoas, por favor, tá bom? Belatrix, estou com obsessores ao meu lado, mas sou forte. Você está? Peço aos ciganos espirituais, peço ao cigano Dorin, peço nesse momento a energia cósmica cigana, peço que nesse momento aos mentores espirituais, as forças ciganas, peço a energia dos acturianos, peço aos rancor, peço os... a linha dos preto velho, as 21 linhas que me acompanham, aos xamãs, peço que nesse momento vá na casa de Belatrix, com a força dos ciganos, com a força das ciganas, com a força dos mentores, pedindo licença ao seu guardião pela triste, pedindo licença aos guardiões da sua casa, pedindo licença aos guardiões dos ventos, dos raios, das águas, do fogo, que nesse momento mãe Gaia, a energia de Gaia vá até a sua casa, peço aos médicos espirituais, doutor Richard que trabalha comigo, médico Dorinde, com as ervas e vá até a sua casa e que nesse momento não tenha mais uma energia de nenhum obsessor, com a força e a energia da luz. Um, dois, três. Está feito, está feito, está feito, assim é, assim é, assim é. Obtchá! Boa noite, Osvaldeci! Margarete, fisioterapia energética, será tipo de medicina do futuro quando os humanos se utilizarem mais? Eu acredito que sim. Eu falo para vocês que eu estou indo, se tudo correr bem, em outubro, novembro, eu estou indo para o Mato Grosso, lá para a Serra do Roncador, eu vou passar mais ou menos de uma semana a 15 dias com o Mateiro, onde ele vai estar me ensinando a trabalhar com raízes. Eu quero muito. Curso de ervas, eu fiz vários, inclusive, eu estou dando no bônus o curso da vovó de ervas. Marete, vamos lá. Gratidão, Belatriz, gratidão, Dorinho. Eu que agradeço a vocês por darem licença de eu estar dentro da casa de vocês. Eu agradeço muito, tá bom? Agora, eu vou ter que me despedir de vocês, agradecendo a cada um de vocês, pois, quando a gente chama os mentores espirituais, a energia cigana, não dá para ficar muito tempo, né? Mas, olha, gente, não deixo de acreditar em vocês, tá bom? Sempre é bom estar tomando um banho de rosas. Olha, vocês querem fazer um equilíbrio com vocês? Pegue um botão de rosas brancas, um botão de rosa rosa, pegue um botão de rosas brancas, vermelha, branca, rosa e amarela. E vamos pegar, vamos pegar também um lírio, um lírio amarelo. Vamos substituir a rosa amarela pelo lírio amarelo. Vamos fazer um banho. E não esqueça, você vai fazer o banho, você vai tirar pétala por pétala da rosa e vai fazer um pedido. É difícil? É. Mas nada é fácil na nossa vida. O lírio você vai tirar e vai colocar inteiro. Você vai ferver a água junto, ferver tudo junto, a água fria, você vai colocar e deixar ferver dois litros de água. Essa água você vai colocar o perfume que você mais gosta, a energia que você mais gosta. Você vai coar aquelas pétalas, vai deixar separado, vai colocar num jardim, numa mata, vai tomar um banho do pescoço pra baixo. Vocês vão ver a energia que vai fazer a abertura dos caminhos, vai fazer a abertura da prosperidade, vai trazer o bem-estar, vai trazer a cura espiritual que você necessita. E vai trazer sua conexão mais rápida a todos vocês. Porque eu agradeço e honro a cada um de vocês. E olha, eu não sei o que seria de mim se não fossem vocês aqui junto comigo todos os dias, todas as tardes, todas as noites que a gente pode estar junto. Gratidão, pessoal. Uma boa noite e que Santa Sara abençoe vocês. Agradecendo a cada um de vocês. Ops, tchau, não esqueçam, traga a energia cigana pra dentro de vocês. Ops, tchau, todos nós somos médios, todos nós temos a energia, faça a conexão com o seu cigano espiritual, com a sua cigana espiritual. Escute essa live quantas vezes for necessária pra fazer a conexão. Compartilhe, passe com seus amigos. Vamos lá, dê um like e ajude a TV Galáctica também a crescer e ajude a cada um dos seus amigos. Ops, tchau, um cigano nunca deixa um amigo e nunca deixa um irmão e nem a família. Tchau, pessoal. Boa noite. Uma boa semana. Tchau,